Bota aquele filtro que a gente usa no meu canal, que é aquele que... esse, esse. Sente a depressão. Vou imitar um peixe agora, porque hoje é peixe. Que bosta! Mas isso tudo que eu fiz é muito pisciano. Começa com o drama, depois faz uma brincadeira que é uma pessoa louca, imaginativa. E é o nosso último signo. E a plateia diz o quê? Ah! 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 Não vamos criar mais signos, não? É, hoje a gente termina, mas a gente termina com uma convidada muito especial, bem, piscianinha, que é a Lecha. Eu vou ligar pra ela agora e quero saber tudo que ela tem e o que ela não tem de pisciano. Saber se ela se identifica um pouco com o menino da minha aliança. Olha, gente, eu tô quase virando a pisciana. São sete anos com um pisciano. Então, eu conheço bem do rolê desse povo. Claro que os signos se misturam, tem todos os fatores, ninguém é exatamente uma coisa só. Ah! Ai, que susto! Antes, pelo amor de Deus, se você conhece pisciano, chama ele no zap, compartilha. Tá vendo aqui embaixo? Não sei de que lado, talvez desse. Tem uma seta torta. Nunca entendi por que é torta essa seta. Essa seta torta, que é meio uma curva aberta na estrada. Você compartilha esse vídeo direto no zap. Dá a pessoa que é pisciana, taca no grupo, bota as informações na cara de todos. E diga, você é assim mesmo, eu te amo assim, você é assim mesmo. Muito esse jeito de ser. Então, esse é um jeito de compartilhar. Escreve nos comentários se você é pisciano, se você não é, se você conhece gente assim. Vamos movimentar essa rede. Por que o meu tio me chamou para isso? Não paga uma fortuna, mentira! Tá o suficiente, já tá ótimo. Te amo o meu tio, muito obrigada. Alguém ligou pra mim. Tiririm, tiririm, tiririm. Eee, pisciana na área! Olha, gente, eu preciso dizer uma coisa. A gente tá gravando isso às 10 da manhã. Precisamente às 10h23 você tá maquiada desse jeito por causa de quê? Amiga, eu vim de uma festa ontem, tá? Então isso aqui é tipo uma glória de Deus. Você acordou pra se maquiar pra falar comigo? Exato. Isso é um pisciano. Porque eu, bebê geminiana, jamais! Eu sou muito. Eu sou pisciana no último. Meu Deus, você é muito piscianinha. Eu sou, sou pisciana, sou chorona, eu acredito. Eu sonho acordada. Problemas, assim. É sensível? Demais. Demais. Porque uma das que eu acho que é uma das características, pelo menos, muito forte pra mim, né? Porque eu sou casada com um. É que minha filha é cada drama que a pessoa faz. Você é a rainha do drama? Drama real, sim. Drama queen. É que eu acho que quando eu era criança, eu fazia drama no último também. Mas eu acho que é mal, tipo, esse ano. Tem um lado bom, né? Porque a gente é muito também verdadeiro, muito coração. Muito. Muito, 100%. Mas também tem esse lado aí, dramático. E são muito intuitivos. Fala aí, você tem essa intuição bem aguçada? Tipo, viu fulano e falou, não bom. Eu tenho sentimento. Sabia que eu tenho pressentimento? Eu tenho esses pressentimentos. Meu coração aperta. Eu digo, alguma coisa vai acontecer. Com o Guimê, eu tenho muito pressentimento com ele. É bizarro, assim. Sério? Quando você sente que alguma coisa vai acontecer com ele? Eu sinto com... É, tipo, vai acontecer alguma coisa com alguém muito próximo de mim. Eu adivinho, a maioria das gravidezes eu acerto. Você é menino ou você é menina? Eu sou tipo um bolão, é. A Copa do Mundo você acertou? Não, amiga. Nenhum. Perdi todos. Perdi dinheiro. Eu perdi dinheiro nessa Copa. Perdi dinheiro, perdi em gradados de cerveja. Perdi só não perdi uma debilidade. Ih, gente, essa intuição falou e falou. Justo na hora do futebol que não vai. Mas, enfim, no dia que eu estiver grávida, a primeira coisa que eu vou fazer é mandar uma foto pra você da minha barriga e falar, é o que essa criança? Eu acho que você vai ser mãe de menino. Ah, sério? Ela tá prevendo, você nem tá grávida, eu já acho. Bom, já vou confiar aqui na sua intuição. Vem cá, quais são as características que você acha que são as mais legais mesmo, assim, do pisciano? E as que, sei lá, três que você ama, sei, três que você fala, cara, isso me pega quando eu ajo desse jeito. Olha, eu acho que eu sou muito sonhadora, então eu acredito muito, eu acho que os piscianos acreditam muito no ser humano, mas, sabe, no próximo. Acho que isso é um lado bom, que eu acho que as pessoas nunca podem deixar de acreditar. Por mais que a gente se decepcione muito na vida, eu acho que a gente não pode deixar. Acho que o pisciano é, como você falou, intuitivo, é muito coração. Deixa eu ver aqui, o pisciano é muito ligado à música. Todos os piscianos, a arte, gostam muito de arte, gostam muito de arte num geral. Hum, deixa eu ver outra coisa boa. Eu acho que o pisciano é animado, é doidinho, não tem um parafuso muito certo na cabeça. Não. É meio afirado. Isso é uma coisa que eu, olha, o menino aqui, esse menino da aliança, é uma das coisas mais loucas que eu conheço. Às vezes eu fico vendo ele viver, eu falo, não é possível que você tá falando sério, você não tem um parafuso, ele é a pessoa mais louca que eu conheço. Mas vocês não demonstram pra todo mundo que vocês são maluquinhos assim, não é? Não, é. Com o tempo a gente aprende, né? Porque a gente dá uma acompanhada, ele, os maridos avisam, as esposas avisam, a gente vai me equilibrando, porque o guimê não é nada assim, né? É completamente pé no chão. O guimê é o quê? E o sol está escorpião. Eita! 8,80, homodeia. Nossa, é bem aqui, ó, o oposto de peixes, assim, pelo topo. Completamente, eu acho que os opostos se atraem de fato, porque ele me equilibrou muito. Porque, ó, em compensação, os piscianos são exatamente, por ser muito brincalhão, às vezes são muito desatentos. Muito! Menina, vocês não acham nada, vocês perdem tudo na vida, vocês nunca sabem onde é que vocês estão, vocês são perdidinho. Onda que eu tô, será que eu estou na lagoinha? Vocês são a Dory, quando o peixe é o peixe, ele é a Dory. Entendeu? A gente perde tudo, nada, nada, tudo perde, nunca sabem ditar as coisas, é... Eu sou desorganizado, tá? Eu não sei se todo pisciano é. O guimê é extremamente organizado, não sei se é mal, tipo, é bom de escorpião. E o que é mais que eu sou de ruim, de pisciano, tá? Ansioso. Ansioso. Olha, o signo do cacete. É um signo ansioso. Você, às vezes, se vê fazendo drama e fala assim, cara, eu tô muito dramática, eu não preciso fazer drama pra tudo isso. Não, e eu acredito no meu drama, que é o quê, ó? O perigo ali não mora quando você faz, é quando você acredita. Então eu acredito. Só que aí, graças a Deus, eu casei com uma pessoa que me puxa pra terra. Aí eu falo, desculpa, não, realmente. Mas isso, assim, duas horas depois, entendeu? Já calmar. Ah, tá. Depois que ela já fez o drama da vida. Me diz uma coisa, uma dúvida. Queria saber se todo pisciano é assim. Quando vocês batem alguma coisa, assim, tipo, bater o pé em algum lugar, vocês faziam assim, ó. O Tiago, morre. Um pouco. Isso aí tem menos, hein? Um pouco. Aí a dor do pé já rendia pra cabeça, aí você já acorda com dor na orelha no dia seguinte. É mal nosso mesmo. Ai, mas eu acho bonitinho, sabia? Eu fico assistindo o drama, eu falo, porque eu sou o oposto do drama. Imagina, eu sofro 10 minutos por cada coisa e já tá bom. E eu fico olhando, falando, meu Deus. E o relacionamento é assim também? Tipo, se você, eu me jogo na lama. Eu sou assim, eu me jogo na lama por três dias, assim, alguma coisa no relacionamento, depois eu me ergo. Mas em compensação, eu, no drama... Você é assim também? Fica muito calma, muito plena, tudo. Mas quando se irrita, rapaz... Eu sou baixinha e barraquia. Tem tudo. Não, eu vou te falar uma coisa. Eu sou o tipo de pessoa que eu discuto, mas eu não gosto de estar de mal com ninguém nunca. Eu não sei se é uma característica nossa, mas eu não gosto. Por mais que eu briguei com a pessoa, a pessoa pode ser errada. Eu prefiro fazer as pazes, porque eu odeio ter coisa enrolada com qualquer ser humano. Mas, quando eu era mais nova, eu era mais esquentada. Hoje eu sou mais tranquila, porque o tempo foi passando, eu fui aprendendo. É, aqui tem uma brincadeira que diz, sou maré mansa, e daí? Porque o pisciano, ele realmente é... Você tem umas coisas assim, por exemplo, você é muito tranquila, ou também tem esse lado barraco que vem forte. Você... Qual é o seu ascendente? Eu não sei. Qual é o meu ascendente? Eu acho que tem câncer. Eu acho. Nossa, peixes com câncer, meu amor. Eu tenho um em casa. Ai, porra! Fiz mapa astral pra ver se eu dava certo. Um menino na época, olha que louca. E aí, eu descobri... O meu ascendente, que eu acho que em câncer, não tem câncer. Tá, mas é bom você dar uma avaliada nisso. Mas, enfim... Você tem dificuldades pra ver o lado ruim das pessoas? Você tem dificuldade? Muita. Muita, né? Muita. Muita. Hoje eu sei mais. Acho que a gente foi aprendendo com o tempo. Mas eu não via muito isso. Eu acreditava mesmo, até hoje. Quebra minha cara de vez em quando, mas é porque eu acredito. Eu prefiro acreditar. Tá, mas não, é assim mesmo. Porque, pô... Se a gente faz confiar no show do mundo, ninguém vive. Agora, uma frase que é muito de vocês. Eu vivo sempre no mundo da lua. Ô, meu pai. Boa parte, né? Coisa mais linda de ver. Você tem isso, que eu acho muito bonito. Tem a capacidade imensa de me colocar no lugar do outro e ajudar? Isso, foi como eu falei. Não gosto, por mais que eu seja, às vezes... Não gosto de levar desaforo pra casa, algumas vezes. Eu também, ao mesmo tempo, não gosto de brigar com as pessoas. Vai entender. Porque, realmente, a pessoa tem que apertar no meu calo. Tem que me ofender. Porque eu, no geral, toda hora eu me coloco no lugar da pessoa. Eu odeio. Eu acho que não tem uma pessoa que fale assim, ah, encontrei a Leste em tal lugar, em Camarim, ela me tratou mal. Jamais. Eu fico imaginando, imagina aquela pessoa tá ali na fila pra achar foto com você. Tem que ser bem tratada, bem respeitada. Então, toda hora eu me coloco no lugar do outro. Toda hora. Que fofinhos. Agora, tem uma coisa. A gente tem pessoas muito famosas que são do mesmo signo. Eu queria saber o que você tem dessas pessoas. Vai que você olha e fala, ai, fulano. Sou igual fulano. Por exemplo, quando eu falo que eu sou de menino, eu já venho logo, Ivete Sangalo. Porque eu já falo, olha, já me coloco no patamar bem elevado, né? Porque Ivete tá sendo bem... Qualidade. Uma pisciana. O que você tem a ver com Rihanna? Eu acho que é atitude quando trabalha, no trabalho, sabe? Eu acho que a Rihanna tem muita atitude. Quando ela sobe e ela tem que encarar ali o trabalho dela, a gente leva muito a sério. Em compensação, quando a gente tem que realmente parar tudo agora, porque eu tenho que fazer isso aqui direito, o pisciano faz bem feito. Boa. Concordei com você. O que você tem de Bieber? Bieber? Nem sabia que o Justin era pisciano. Ele é pisciano. Eu acho que o Justin é muito envolvido nas artes. Ele gosta muito de arte, de música, de tocar instrumento. Eu toco piano. Aprendi muito nova a tocar violão. Hoje eu tomei parada. Mas gosto muito. Tenho facilidade pra tocar instrumentos. Olha. Tá, meu bem. O que você tem de Tom Cavalcante? A maluqueza. A maluqueza. O parafuso mesmo. Não é? Isso é bem na minha. O que você tem de Tiago André, meu marido? Eu acho que eu tô sempre feliz. Eu sempre tô com a rapaziada, com os amigos. Sorrisão no rosto. É verdade. Eu fecho meus amigos. É verdade, é verdade. Luan Santana também é pisciano. Gente, o Luan também é. Então, o Luan tem umas músicas que tocam lá, né? No Heart. Então, eu sou assim também. Adoro música, sim. Drama musical, Luan Santana. Giovana Antonelli. A Gioia de Peixes. Engraçado. Não imprime, né? Quem? Giovana Antonelli. Nossa, não parece. Sabe, ela tem a personalidade de escorpião? Ela é toda, sabe? Muito forte nas coisas que fala. Muito... Eu acho que ela... Sabe aquele caso à parte? 99% de... Não tem nada. Porque, na verdade, ninguém é só o signo, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem o signo, tem o ascendente, tem a lua, tem o seu mapa astral inteiro. O que a gente faz aqui é uma grande brincadeira de falar características, mas, às vezes, você é de peixes e não vai concordar com algumas, porque você vai ter outras, enfim. E acontece. Eu acho que com a Giovana é beleza mesmo. Maravilhosa. E com essa frase, a gente encerra esse vídeo. Porque, depois disso, nada pode ser redito. São piscianos, piscianos são assim, fofíssimos. E, dessa maneira fofa, a gente encerra a nossa série sobre signos. Ai, não, não posso mexer muito esse cabelo. Porque eu não posso bagunçar. Cabelo, bagunça, não volta. Fiz um pequeno drama aqui pra combinar com o quê? Com o signo de peixes. Que sofrem, são sensíveis, coisa mais linda de viver. E a gente encerra essa série nessa tristeza absoluta, nessa depressão, nesse drama, pra combinar com o último signo. Ai, vocês gostaram? Se identificaram? Claro que vocês estão enchendo os comentários daqui, pelo amor de Deus. Ai, eu sou muito assim, eu sou muito assada. Ai, fulano é assim, minha mãe é assim, meu cachorro é assim. Cachorro tem signo. E não vamos fazer signo dos cachorros? Mas é isso, encerramos mais uma série. Multishow, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se você tá vendo esse episódio agora, tem todos os outros signos. Pelo amor de Deus, vá lá. Sabe por quê? É importante sim saber os seus signos. Se você gosta, se você não acredita, tudo bem. Mas olha com outros olhos, porque realmente são informações importantes. Eu costumo dizer, já disse isso nos outros vídeos, que o mapa astral, ele é a bula do ser humano. Pelo menos é o que eu acho. E depois que eu fiz o meu mapa astral, eu me entendi por inteiro. Entendo os meus amigos, as pessoas que trabalham comigo. Todas as combinações do signo ascendente, lua e o mapa como um todo, realmente mostram a personalidade. Então é legal você saber pra poder lidar com as pessoas. Por isso que eu acho tão lindo isso. Ai, amo os astrálogos. Beijos astrálogos. Mas é bom pra eu poder mostrar pra vocês um pouquinho desses signos. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.